Todo dia, a força que move o nosso estado se levanta e faz a vida acontecer. Todo dia, o sentimento que perpetua o valor do suor vai à luta e faz valer cada gota que brota da pele. Todo dia, é dia de vencer batalhas e conquistar o impossível, realizar o simples e o imprescindível. O trabalho que traz para a mesa, o pan de cada dia, que cria e supera tecnologias e reescreve a história com força e esperança. E ao fim de todo dia, vale lembrar e agradecer a cada trabalhador que dedica suas vidas para fazer do nosso estado o melhor estado do Brasil. Hoje é o dia, o seu dia. Legenda Adriana Zanotto